Você tem cirurgia, amiga? Tenho prótese e tenho uma lipo na faixa do umbigo. Mas a minha prótese ficou muito grande, eu achei assim, então eu quero diminuir. Eu acho que eu vou fazer, assim que eu tiver uma folguinha, eu vou fazer. Eu vou falar, mas sabe, só isso, você tem vontade? 2050 e uma lipozinha aqui na perna. Você tem vontade de fazer? Eu fiz na perna agora. É. Se eu fizer, vai ser silicone e lipo. O rosto eu não tenho coragem de mexer, não. É, não? Não. Eu também não. Deu um negocinho. É, se der uma... É bem assim, né? Eu não tenho nada, nada, nada. Pra não dizer que eu não tenho, eu tenho um Botox que já saiu, ó, que eu tô até levantando. É, eu também, não vou só Botox e preenchimento. E não é público. Mas, ó, na cirurgia vai na JK, que é chique, né? Nossa, amiga, eu fiz a JK também, JK Estética. É aqui ou é em São Paulo? São Paulo, amiga. Olha a barriga da Virgina. Não, mulher, mas ela malha, né, mulher? Pera aí, né, mulher? Vamos com calma. Você não treina, não? Eu? Não. É, tu não vê, né? Eu sou meme, pô. Eu treinei hoje, eu treinei hoje. Amiga, eu vi a JK postando, tipo assim, eu tô só comendo, tal. Amiga. Eu já fico comendo, eu falei assim, gente, como é que ela consegue? Porque, amiga, você tem um corpão? O quê? Mulher, mulher. Não, 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 não. Tem sim, Ju. Tem sim? Vamos ali no banheiro. Tem sim? Não, assim, eu sabe que eu já fui, tipo, obesa. Tipo, eu já fui bem, bem, bem gordinha. Muito gordinha. Eu tenho fotos, assim, que você não me reconhece. E aí, depois do negócio da minha irmã, eu emagreci, tipo, 10, 12 quilos de uma vez e não engordei mais. E assim, malhei uma vez, parei, malhei. Mas eu não voltei a engordar como antes. Então, assim, eu tenho que malhar por saúde também, pra aguentar esse show, publicidade e tudo. Eu tô na média, assim, também, eu não tô achando horrível e também não tô satisfeita. Tá, assim, tá tudo bem. Sim. Mas tava pensando isso com... Hoje, Camarul, tipo, eu hoje, hoje, eu treino mais pra questão da cabeça mesmo, sabe? Eu gosto de... Mulher, tu não gosta? Tu gosta de treinar? Amiga, me belai em dor fina, pra essa vida loucura, você tá um pouco feliz. Você precisa liberar uma endorfina pra você ficar, tipo, caraca e tal, vamos lá, vamos lá. Empolgada, né? É, academia ajuda muito. Então quer dizer que a empolgação pra gravar os vídeos é malhar, né? Que tu pega... Ah... Não é? Porque... Às vezes a gente vê que é... Oi, amigos! Aí eu saio... Vou usar essa... É a vida. Não, eu não gosto de malhar, não. Já gostei. Há um tempo muito distante. Hoje em dia eu tenho um ódio. E o pior de malhar é a volta, velho. No outro dia você tá todo dolorido, nem vou nem andar. Nossa, você tá doido. Mas eu voltei até hoje, não comecei. É pegar peso. Eu tô no treino mais... Tô falando, tô no treino mais de boa, sem peso, tô indo. Então tu tem uma genética muito boa, viz. Por quê? Porque tu tem uns bracinho. O que é que tem a ver do chip? O chip é aquele... O chip contraceptivo, é que fala que é o chip da beleza. Eu tinha até... Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular, massa magra, não é? O quê? E ajuda, tipo, com celulite. Hum? Aham. Não, aí tu mudou, a vida mudou desse chip? Contra... Não, não. Não vou ser hipócrita de falar. Tipo assim, eu também... Eu vou treinar com 14 anos. Você conversa, você... É massa muscular, eu tenho massa muscular, lembrança e tal. Você mais 14 anos... Só que esse chip, amiga... Tipo assim, eu tô falando sério. Aí você fica sem menstruar. Eu vou pesquisar esse chip aí. Pesquisa. É contraceptivo também. É método contraceptivo. Mas é hormônio, tipo... Eu não tomo hormônio de contracepção, não. Não, você pode colocar hormônio se você quiser. Mas tem hormônio... O que que tem? Eu vou pesquisar esse negócio aí. Você pode colocar, tipo... Se o seu médico falar pra você colocar isso, se você quiser, óbvio. Testosterona, gestrinona e o que mais? Progest... Você pode colocar, tipo, muitas coisas. Eu não coloquei. Eu coloquei... Eu não coloquei. Eu não coloquei. Eu coloquei pra método contraceptivo. Me ajudou muito em questão de, tipo, de celulite. Sério? E massa... E ajudar também a manter, né? Porque acaba que você... Você alea o metabolismo, você é tipo... Ah, pois. Vou olhar esse negócio aí desse tipo. Mas a verdade é que você tem que malhar mesmo e comer direito. Porque senão não tem milagre. Eu não vou mentir, não, gente. Eu treino desde 14 anos de idade. 14 anos de idade eu comecei a fazer musculação. Então, assim, acaba que o corpo tem aquela... Memória muscular, né? Então... É. 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 É.